Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o jornal da TV Prefeito com o resumo das principais informações do norte do Rio de Janeiro. Macaé atingiu 143,6 mil pessoas vacinadas com duas doses ou dose única, o que representa 55,2% da população geral. O município já atingiu também 183,6 mil pessoas vacinadas com a primeira dose, o que corresponde a 70% da população geral. Domingão da Saúde, essa foi a ação programada pela Saúde de Kissamã neste último domingo, dia 14, na Unidade de Saúde da Família de Barra do Furado, com o objetivo de desconstruir barreiras para incentivar o homem a cuidar do corpo, da mente e manter os exames em dia. A ação fez parte da programação da campanha Novembro Azul. A Vigilância Sanitária Municipal de São João da Barra concluiu na última semana a fiscalização das oito escolas municipais para verificar o cumprimento de todas as medidas de prevenção à Covid-19 que estão no plano de retomada das aulas presenciais publicadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Estão sendo visitadas a Luiz Gomes da Silva Neto, em Jeitado, Centro Municipal de Educação Avançada I, em Mato Escuro, e Cristiano Henrique de Souza, no Açú. As unidades receberão os alunos a partir do sexto ano do ensino fundamental, com idade de 12 anos em diante. E para saber mais informações da sua região, não deixe de acessar tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. E até a próxima edição.